Hey guys, what's up? Aqui é o Nero, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo relevante, com conteúdo que você vai utilizar de verdade no seu dia a dia quando você estiver falando inglês. E me diz aí, você sabe o que significa essa expressão que tá aparecendo aí na tela? Você sabe como pronunciá-la? Então acompanha essa dica que eu vou te ensinar tudo isso. Gente, a pronúncia correta é Come a little closer. Come a little closer. Do jeito que você tá vendo escrita aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. E ela significa, chega mais perto, né? Você pode usar essa frase aí com seus contatinhos, hein? Aplicação de uma frase. Hey, come a little closer. Then you will see things aren't always what they seem to be. Ah, e antes desse vídeo terminar, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, já deixa seu joinha marotinho aqui no vídeo, porque assim o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo, e todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, um conteúdo bacana, ele vai te informar falando, Opa, o Ronero lançou um vídeo novo, vai lá conferir no canal. E assim você garante que você não vai perder nenhum conteúdo, nenhum vídeo, nenhuma aula que eu trouxer pra te ajudar a aprender inglês muito mais rapidamente e muito mais facilmente. E aproveita também, dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque tem uma série de links para o meu curso gratuito de inglês, para o meu ebook Estratégias para Falar Inglês, pra você poder destravar o seu inglês e finalmente conseguir falar inglês de uma forma tranquila, uma forma simples e fácil. So, that's it, guys. See you. Bye, bye. E aí